Quem é você? Oi gente, bom dia! Hoje eu sou uma princesa Ai, vai ser uma princesa Então, gente Vocês viram aí, né? Minha pequena toda fantasiada de princesa Estava em casa de boa assistindo aí um filminho na Netflix Aí quem é? Liga, maridão Vem aqui pro centro, tá tendo carnaval Eu falei pra ele, né? Eu falei, olha, aproveita Vai, sai um pouquinho e vê se não tem sol Que hoje tava marcando 22 graus, gente Tava uma delícia Aí ele veio aqui no centro, falou que tá tendo carnaval Né? E obviamente, gente Carnaval é sempre pra criança Aliás, hoje aqui em Ancona é um pré-carnaval E aqui na Itália, gente O carnaval ele dura bastante As pessoas, elas se divertem As pessoas, né? Mas as crianças elas se divertem bastante Então começa antes do período do carnaval do Brasil e termina depois do período Carnaval no Brasil Então, justamente pra todo mundo Aproveitar, né? Essa festa, as crianças saem vestidas nas ruas Brincam, tem adulto também Eu acho muito legal isso daí, né? Que tem alguns adultos que eles se vestem também Sai pra divertir com as crianças E hoje é um pré-carnaval O domínio falou pro pessoal Todo mundo tem muita gente fantasiado Mascarado, vamos ver como que é, né? E porque amanhã é o O gran carnavalô Aqui de Ancona O carnaval de Ancona, ele é bem diferente Ele é muito parecido com o carnaval de Veneza Né? Aquelas roupas de época, máscara, né? Então assim, é mais uma coisa bem elegante mesmo Do desfile em si, né? Não como nas outras cidades Que tem o carro, né? Que eu já mostrei pra vocês O carnaval pequeno Das pequenas grandes cidades Porque tem carnaval grande aqui também, tá? Gente, tem o carnaval de Fano Tem o carnaval de... Via... Ai meu Deus, como que é? Via Rédio, na Toscana Tem o carnaval de Tiento também, na Toscana Que tem uns carros grandão Então, é bem legal também Obviamente a gente não pode comparar com o Brasil Porque o carnaval do Brasil É diferente de todos os carnavais do mundo Aí hoje eu vou mostrar É... Vou ver se eu consigo mostrar, né? Porque eu cheguei tarde Aqui 5 horas da tarde, né? Daqui a pouco começa a escurecer E até encontrar uma vaga no estacionamento Vai ser complicado, né? Estacionamento da rua, né? Vai ser complicado Aí a gente sai nessas ruazinhas aqui Que... Minúscula Gente, vai ser bem complicado Encontrar uma vaga aqui, né? Não querendo ser negativa Mas é difícil Agora o que que eu faço? Eu subo ou vou reto? Vocês estão tendo uma noção aqui da cidade, né? Ó lá em cima É o Duomo de Ancona Bem no topinho lá da igreja Ai meu Deus, eu vou ter que andar tudo isso Olha... Por que meu marido me liga Para falar essas coisas? Porque depois se eu não levo Eu fico com peso na consciência Por que que eu não levei a menina, né? Meu Deus, eu tive que subir praticamente Onde tem a igreja Agora eu vou ver se eu desco por aqui, né? Será que tem? Ai gente, vocês estão vendo, né? A dificuldade Quando eu falo Não venha para centro histórico de carro Eu sempre dou esse conselho para a galera E quem vem de carro para centro histórico? A Tatiana A Tatiana vem para centro histórico De carro Ai, ai, ai Senhor, agora bora descer, né? E aqui a vista é lindíssima Lindíssima, lindíssima, lindíssima Aqui embaixo é o porto de Ancona Essa parte aqui que vocês estão vendo Todas essas... Essa aparelhagem aqui Porque aqui do lado tem Onde eles fabricam realmente Fazem construir Eles constroem navio Olha que lindo O pôr do sol O sol, né? Ainda não está bom Está com sono, meu bem? Sim! Culpa do teu pai Que fica ligando Falando para a gente Vem, 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 vem Reclama com ele depois Que eu estava de boa em casa Este Netflix Gente, pensa no marido exagerado Liga e fala Cobre bem a menina Porque está frio aqui Gente, está um calor Eu estou com a jaqueta aberta Estou com a jaqueta aberta Estou com a jaqueta aberta Porque está... Está quente Ai, meu Deus O homem exagerado Bom, cheguei aqui Agora É encontrar o marido Aqui no meio dessa multidão Olha eles Olha eles Gente, ele falou que até 20 minutos atrás estava lindo Agora não tem mais nada É lindo Uma coisa que está fazendo Está premiando Está premiando Eu estava assistindo Netflix Sim, mas você está premiando Dito que desperta É um concerto Ok Ai, gente Está vendo, né? A festa estava linda Cheguei, agora não está mais linda Ele mentiu para mim Só vou sair do sofá Ai, gente Me corrigindo Quando eu digo que só as crianças brincam Olha os adultos Spider-Man Olha, gente Olha lá, tem Frozen Tem o Príncipe Quem é aquela ali? A Cinderela Olha lá, gente Olha lá, Alessia Vamos lá ver, olha Aqui, olha Olha lá Olha lá, tem Ariel Bela e a Fera, né? Ah, e Ariel? Não, não sei, gente Olha, estou muito desatualizada Só conheço Frozen porque é da época da Alessia agora, né? Tem a Jasmine também, do Aladdin Olha, Alessia que velha Olha, Alessia Olha lá, Alessia, Frozen Viu? Olha lá Olha, tem aquela ali como que é a Anastácia É a Anastácia Personagem de desenho, é? É Eu não sei, eu acho que era como era bella Fazendo uma própria coreografia Ai, gente, eu não conheço mais os personagens da Disney A Anastácia Alessia, vuoi guarda? Quando domani verrà Anconeva Per la terra con erva Tra le stelle do Adesso Adesso Vi chiediamo di cominciare a Saltare Solitario Nella notte Ma se la incontri Gran paura Fa il suo polto Rá la maschera Tigre 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 E por hoje basta, gente Vamos ver então se amanhã tem mais Boa noite Ai, gente, hoje é domingo Pessoal aqui preparado para o carnaval de Ancona Que é o gran carnevale Se serias que eu vedere Olha que lindo, gente Olha que elegância do pessoal Olha, eles vão fazer o desfile depois Grátis É grátis, amoi Olha que lindo Maravilhoso, né, gente Olha O Domênico O Domênico aqui todo animadinho, né, Domênico Olha, gente, tem um pessoal ali, ó Com a blusa verde e amarela É um grupo que toca música brasileira Vamos Mão branca Mimo, cosa fatiama adesso? O que faremos agora? Ele sabe o que faço eu Ele sabe o que vai fazer você O que você quer fazer? Hoje ele quer ir para o bar, mas não vai tomar café Não Vai comer um docinho Um docinho, gente Eu nunca vi Ok, vamos procurar um bar antes que comece Chegamos cedo hoje É, chegamos uma hora antes porque Vocês sabem, né, gente Para pegar estacionamento aqui Tem que vir bem cedinho Olha, gente Cheesecake A gente pegou esse docinho aqui, ó Bem básico, né? Delícia Oi, gente Bom dia Oi 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 Oi, gente Aqui tem Alice no País das Maravilhas Aqui tem Alice no País das Maravilhas Olha, gente Aqui tem Alice no País das Maravilhas Gente, só para falar, né? Eles estão ainda se preparando Carnaval de Ancona, né? Que é o Grande Carnevale Eles vêm gente de todos De vários comunes da Itália Esse daqui é o pessoal do Comune de Arezzo Ah, talvez assim que ele tem Então vêm e participam o pessoal da Toscana Da região Úmbria Marque, Emília România São várias regiões que vêm participar aqui do Carnaval de Ancona Eles fazem o desfile de máscaras Então eles ainda estão se organizando Que depois tem música, tem tudo, ó Que depois tem a ver Amém. 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 Agora é o grupo de italianos que tocam aí música brasileira. Amém. 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 oficialmente chega de carnaval acabou e é isso gente espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho do carnaval o domino está aqui fumando com sempre né um beijo um abraço para todo mundo de pra mim e a gente se vê no próximo vídeo da assessoria uma empresa que trabalha com seriedade profissionalismo e compromisso para os seguidores do canal tati na itália a da assessoria irá oferecer condições especiais